Marcos Gonçalves Descendo até o chão Chão, 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 chão Meu paredão, oh, oh Eu sou um empancadão Oh, oh E a galera com o som Oh, oh E as gatinhas de montanão Meu paredão Oh, oh Eu sou um empancadão Oh, oh E a galera com o som Oh, oh E as gatinhas de montanão A mãozinha na cabeça Vai descer até o chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Marcos Gonçalves Marcos Gonçalves A geração chegou Tá todo mundo animado Da terra de cima Marcos Gonçalves A mulherada bebe Roda o copo na cabeça Dança na pesadinha Rachadeira, beira, beira Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulher só presta a beba Eita, eita A mulherada beba Dança na terra Roda o copo na cabeça Roda, roda Com o copo na cabeça Roda, roda Com o copo na cabeça Ressona até o chão Roda o copo na cabeça A geração chegou Tá todo mundo animado Da terra de cima Marcos Gonçalves A mulherada beba Roda o copo na cabeça Dança na pesadinha Rachadeira, beira, beira Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulher só presta a beba Eita, eita A mulherada beba Dança na terra Roda o copo na cabeça Eita, eita A mulherada beba Eita, eita, mulher só presta a beba Eita, eita, mulher ela beba Dançando até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulher ela beba Eita, eita, mulher só presta a beba Eita, eita, mulher ela beba Dançando até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda com o copo na cabeça Roda, roda com o copo na cabeça Roda, roda com o copo na cabeça Dançando até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda com o copo na cabeça Roda, roda com o copo na cabeça Roda, roda com o copo na cabeça Dançando até o chão roda e o copo na cabeça Esse balão seu balançado e todo mundo se balança Se liga aí galera no compasso dessa dança Esse balão seu balançado e todo mundo se balança Se liga aí galera no compasso dessa dança Macarada, toca a mão pra cima mulherada Dança pisadinha macarada альное mão pra cima mulherada Dança pisadinha E todo mundo tá no clima Essa é a banda do povão Are-re, are-re, a minha manga tá botando pra beber Are-re, are-re, esse swing tá fazendo o chão tremer Are-re, are-re, a minha manga tá botando pra beber Are-re, are-re, esse swing tá fazendo o chão tremer Marcos Gonçalves Esse balanço é balançado e todo mundo se balança Se liga aí galera no compasso dessa doce Esse balanço é balançado e todo mundo se balança Se liga aí galera no compasso dessa doce amacharada Joga a mão pra cima mulherada, dança a pisadinha amacharada Joga a mão pra cima mulherada, dança a pisadinha E todo mundo tá no clima Essa é a banda do povão Are-re, are-re, a minha manga tá botando pra beber Are-re, are-re, esse swing tá fazendo o chão tremer Are-re, are-re, a minha manga tá botando pra beber Are-re, are-re, esse swing tá fazendo o chão tremer Are-re, 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 esse swing tá fazendo o chão tremer Are-re, are-re, a minha manga tá botando pra beber Are-re, are-re, esse swing tá fazendo o chão tremer Marcos Gonçalves Comprei um baredão e um cordão de ouro Agora é só estouro, agora é só estouro É só whisky caro e perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Jalalá, 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 jalalá Afaixão no baredão, a mulherada rebolá Comprei um baredão e um cordão de ouro Agora é só estouro, agora é só estouro É só whisky caro e perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Aonde eu tô com meu carro Um aro 19, comigo ninguém pode Comigo ninguém pode E eu pego a mulherada fazendo desmantelha Se é pra farrear Eu vou gastando meu dinheiro Jalalá, jalalá, jalalá Quando eu chego na balada eu boto logo é pra lascar Jalalá, jalalá, jalalá Afaixão no baredão, a mulherada rebolá Jalalá, jalalá, jalalá Aonde eu chego na balada eu boto logo é pra lascar Jalalá, jalalá, jalalá Afaixão no baredão, a mulherada rebolá Jalalá, jalalá, jalalá Quando eu chego na balada eu boto logo é pra lascar Jalalá, jalalá, jalalá Afaixão no baredão, a mulherada rebolá Jalalá, jalalá, jalalá Quando eu chego na balada eu boto logo é pra lascar Jalalá, jalalá, jalalá Afaixão no baredão, a mulherada rebolá Eu vou fazer uma banda só pra tocar porró Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda só pra tocar porró Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró E quanto mais forró melhor Toma e forró, Toma e forró E quanto mais forró melhor O sabonero fazendo o birbiri A minha batera fazendo gulululul O guitarrinho fazendo tiririri E o bachista fazendo du-gululul O sabonero fazendo o birbiri O minha batera fazendo gulululul A guitarrinha fazendo o tiririri E o bachista fazendo du-gululul Pra mim só presta assim Se não for assim é ruim Pra mim só presta assim Se não for assim é ruim Marcos Gonçalves Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Tome forró, tome forró Tome forró, tome forró Tome forró, tome forró E quanto mais forró melhor Tome forró, tome forró Tome forró, tome forró Tome forró, tome forró E quanto mais forró melhor O samponeiro fazendo biribiri, a melatória fazendo gudududu A guitarrinha fazendo tiririri e o batido fazendo dubududu O ramoneiro fazendo biribiri, a melatória fazendo gudududu A guitarrinha fazendo tiririri e o batido fazendo dubududu Pra mim só peço assim, se não for assim é ruim Pra mim só peço assim, se não for assim é ruim Baixa o poneiro O que todos querem é separar nós dois É você que eu quero, vou continuar te amando E não tem nem aí para que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nem a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preto, só me meto em confusão Querem me afastar e acabar com o nosso amor e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem me afastar e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem me afastar e tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza sem você eu não sou nada Você sempre será minha querida namorada Me faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o retrato de um apaixonado Pode ter certeza eu estarei sempre ao seu lado Você é minha vida É tudo em mim É tudo pra mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem me afastar e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem me afastar e tirar você de mim Mas eu amo você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que eu vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza sem você eu não sou nada Você sempre será minha querida namorada Me faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza eu estarei sempre ao seu lado Você é minha vida Você é minha vida É tudo em mim É tudo pra mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Pode ter certeza sem você eu não sou nada Você sempre será minha querida namorada Me faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza eu estarei sempre ao seu lado Você é minha vida É tudo em mim É tudo pra mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Mas eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim O nosso amor e todos querem por um fim O nosso amor e todos querem por um fim O nosso amor e todos querem por um fim O nosso amor e todos querem por um fim O nosso amor e todos querem por um fim Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Você na minha vida te canto Eu preciso de apagar e apagar Coisa pra não te fazer o mal O meu olhar no seu O seu olhar no meu Você me conquistou O seu ser e o meu desejo Com esse ser eu tenho muita medida especial Sem você na minha vida não é legal Por isso eu te amo e te canto essa canção Declarando meu amor do fundo do meu coração Eu quero nunca mais saber de outra vez Sem você na minha vida Você não tem Lá 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 Vai, vai, vai Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Vai, vai Lá 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 Marcos Gonçalves Lá 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 Vai, vai, vai Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Vai, vai, vai Lá 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 Por isso eu te amo e te canto essa canção Declarando meu amor do fundo do meu coração Eu quero nunca mais saber de outra vez Sem você na minha vida Você não tem Lá 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 Vai, vai, vai Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Vai, vai Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Vai, vai Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Vai, vai Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Vai, vai Lá 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 Oh, 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 la-la-la-la-la Vai, vai, la-la-la-la-la Marco Gonçalves Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Me diz, virou de vez Me diz, virou de vez Ela tá de minissaia Ela tá de minissaia Eu vi, eu vi, eu vi Olha que preta Eu vi a etiqueta Da calcinha da menina Preta Eu vi o babado Quase que me acabou De tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mexe com a mão na cabeça Mostra seu gindado, mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Mexe com a mão na cabeça Mostra seu gindado, mulher brasileira Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Me diz, virou de vez Me diz, virou de vez Ela tá de minissaia Ela tá de minissaia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Olha que preta Eu vi a etiqueta Eu vi a etiqueta Da calcinha da menina Preta Eu vi o babado Todo melado E tanto esfregar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mexe com a mão na cabeça Pega seu gindado, mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Mexe com a mão na cabeça Mostra seu gindado, mulher brasileira Música 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 Quero seu amor, quero só prazer Quero nada sério, venho pra te ver Sei que tô afim, não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Só quero saber de emoção A galera é pura curtição Todo mundo com feliz e sol Beijando na boca e comendo um batom Tô solteiro Que enamora comigo Tô solteiro Amar não é proibido Tô solteiro Que enamora comigo Tô solteiro Amar não é proibido Música Marco Gonçalves Música Música Quero seu amor, quero só prazer Quero nada sério, venho pra te ver Sei que tô afim, não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Quero saber de emoção A galera é pura curtição Todo mundo com feliz e sol Beijando na boca e comendo um batom Tô solteiro Que enamora comigo Tô solteiro Amar não é proibido Tô solteiro Que enamora comigo Tô solteiro Amar não é proibido Tô solteiro Que enamora comigo Tô solteiro Amar não é proibido Tô solteiro Que enamora comigo Tô solteiro Amar não é proibido Marco Gonçalves Marco Gonçalves Ela gosta É da pisadinha Ela gosta É de fazer besteirinha Ela gosta É da badalação Ela gosta Da mandioca Do matão Ela gosta É da pisadinha Ela gosta É de fazer besteirinha Ela gosta É da badalação Ela gosta Da mandioca Do matão Ela não se apega a ninguém É diferente demais, faz o que dá na cabeça Bebe até cair pra trás, se der vontade ela beija Essa gata tá na mídia, não se apaixone por ela Só quer viver a vida quando essa gata chega As meninas quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Desce mais uma cerveja que a galera quer beber Quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Quando essa gata chega as meninas quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Desce mais uma cerveja que a galera quer beber Quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Ela gosta, é da pisadinha, ela gosta É de fazer becheirinha, ela gosta É da badalação, ela gosta Da mandioca, do macão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta É de fazer becheirinha, ela gosta É da badalação, ela gosta Da mandioca, do macão Ela gosta, é da pisadinha, ela gosta É de fazer besteirinha, ela gosta É da bagalação, ela gosta Da manioca, do macão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta É de fazer besteirinha, ela gosta É da bagalação, ela gosta Da manioca, do macão Ela não se apega a ninguém É dependente demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Se der vontade, ela beija Essa gata tá na mídia Não se apaixone por ela Só quer viver a vida Quando essa gata chega, as meninas Quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Desce mais uma cerveja Que a galera quer beber, quer beber, quer beber Quer beber, quer beber Quando essa gata chega, as meninas quer mexer Desce mais uma cerveja Que a galera quer beber, quer beber Quer beber, quer beber, quer beber Ela gosta É da pisadinha, ela gosta É de fazer besteirinha, ela gosta É da bagalação, ela gosta Da manioca, do macão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta É de fazer besteirinha, ela gosta É da bagalação, ela gosta Da manioca, do macão Marcos Gonçalves Vem beber, curtir, vem parriar Vem com o Marquinho, vamos balançar Sei que eu te levo pra bailar Vem com a gente, vamos paparriar Bebê, curtir, com emoção Vem com a gente, vamos paparriar Bebê, curtir Dá esse som no paredão Que é a nova sensação Dá esse som no paredão Que é a nova sensação Vem bebê, curtir, vem parriar Vem com o Marquinho, vamos balançar Vem com o Marquinho, vamos balançar Vem que eu te levo pra babar Vem com a gente, vamos paparriar Vem com a gente, vamos paparriar Bebê, curtir, vem parriar Toda esse som no paredão Que é a nova sensação Dogar esse som no paredão Que é a nova sensação Vem beber, curtir, vem parriar Vem com o marquinho, vamos balançar Vem que eu te levo pra bailar Marco Gonçalves É domingão, é repressão, eu vou sair tomar um cervejão É curtição, azaração, tem dez mulheres para o marquinhos E não é mole não, e não é mole não Quem é que manda aqui é o mulherão Não é mole não, e não é mole não Quem é que manda aqui é o mulherão Não é só pressão, só é curte e sã A mulherada está gastando é meu cartão É só pressão, só é curte e sã A mulherada está gastando é meu cartão É domingão, é repressão, eu vou sair e tomar um cervejão É curtição, azaração, tem dez mulheres para o Marquinhos E não é mole não, e não é mole não Quem é que manda aqui é o mulherão E não é mole não, e não é mole não Quem é que manda aqui é o mulherão Não é só pressão, são, 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 é curtição São, são, a mulherada tá gastando é meu cartão Não, não é só pressão, são, são, é curtição São, são, a mulherada tá gastando é meu cartão Não, não é só pressão, são, são, é curtição São, são, a mulherada tá gastando é meu cartão Não, não é só pressão, são, são, é curtição São, são, a mulherada tá gastando é meu cartão Não, não, não é só pressão, são, são, é curtição São, 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 a mulherada tá gastando é meu cartão Não, não, não é só pressão, são, 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 é curtição São, 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 a mulherada tá gastando é meu cartão Não, não, não é só pressão, são, 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 é curtição São, 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 mulherada tá gastando é meu cartão Não, não, não é só pressão, são, 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 é curtição São, 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 a mulherada tá gastando é meu cartão Marcos Gonçalves Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata a danadinha O meu coração dói, só de bunda empinada Agarrada como a cabal Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata a danadinha O meu coração dói, só de bunda empinada Agarrada como a cabal Foi tanto bra-bra-bra, foi tanta avaração Essa menina tomou uma decisão Tomou uma opinião, se transformou legal Mudou o figurino, ela abalou geral Calça apertada, blusinha pra cair Na parra, na balada, ela só pensa em divertir Ombigo de fora, piscina o nariz Celula no bolso, essa gata tá feliz Pega o telefone, começa a falar Por favor, mande uma moto, mande alguém vir me buscar Trepada na garupa, grudada na cintura Corpinho, popozão, essa gatinha é gostosa Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Só de bunda empinada e agarrada como a cabal Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Só de bunda empinada e agarrada como a cabal Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Só de bunda empinada e agarrada como a cabal Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Só de bunda empinada e agarrada como a cabal Foi tanto blá blá blá, foi tantas oração Essa menina tomou uma decisão Tomou uma opinião, se transformou legal Mudou o figurinho, ela abalou geral Calça apertada, blusinha pra cair Na farra, na balada, ela só pensa em divertir Com o umbigo de fora, piscina o nariz Pelo lá no bolso, essa gata tá feliz Pega o telefone, começa a falar Por favor, mande uma moto, mande alguém vir me buscar Trepada na garupa, grudada na cintura Pocinho, pocosão, essa gatinha é gostosa Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Só de bunda empinada e agarrada como o motorboi Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tampa mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Só de bunda empinada e agarrada como o motorboi Tchau, tchau, tchau